Oi pessoal, eu sou a Lila Rose e falo de Barra Mansa do estado do Rio de Janeiro. Eu conheci a Dizal Digital no último Breast Teasel realizado em São Paulo em julho passado. Eu achei a ideia simplesmente genial, porque prima pelo ganha-ganha. Ganha Dizal Digital, mas ganha também o seu parceiro. Eu tenho uma escola de inglês aqui na região e o advento da livraria digital foi um verdadeiro sucesso. Primeiro pela visibilidade da marca e segundo pela facilidade por parte dos alunos de comprar o próprio material da escola. Eu acredito que a Dizal Digital foi um verdadeiro divisor de águas nessa crise paralisante. Foi uma grande oportunidade de crescimento para nós. Por isso eu super indico a Dizal Digital. Valeu galera! Dizal Digital Dizal Digital Dizal Digital Dizal Digital Dizal Digital Dizal Digital